Olá seja muito bem-vindo ao canal GearLiveTech, aqui é o Rafael Santana e a seguir eu vou mostrar como habilitar o modo escuro do Google Chrome no computador ou no celular, o método funciona nos dois. Lembre-se de apoiar o canal deixando o like no vídeo e se inscrevendo no canal, se puder torne-se membro também, pois isso tudo ajuda muito meu trabalho aqui no YouTube. Vamos iniciar então, primeiro abra o navegador e na barra de endereço digite Chrome, e depois a parte enter. Procure pela opção enable dark mode. Após aparecer essa opção basta você mudar a opção para ativado e clicar no botão de reiniciar, para que o navegador feche e reabra com as configurações já ativas. E agora como você pode ver o navegador já está em modo escuro, se você quiser pode habilitar a opção de cores do Windows, indo na área de trabalho, clicando com o botão direito do mouse e indo em personalização. Após isso a esquerda selecione a opção de cores e na última parte marque a opção da barra de menus. Lembre-se de alterar a cor para preto também. Após isso feche e volte para o navegador, você verá que a barra de cima também já estará em escuro ou da cor que você tiver definido. Se você quiser mais dicas e truques do Google Chrome para deixar ele mais rápido por exemplo, clique em nossa playlist aqui acima no card. Agora vou ficando por aqui, se eu tiver ajudado você por favor deixe seu like, se tiver qualquer dúvida ou sugestão por favor, deixe nos comentários, muito obrigado e até o próximo vídeo.